Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez que eu vou perguntar, essa vez aqui mais um vídeozinho, mais um pro nosso querido Jojo, vamos conhecer a sériezinha, né cara? Com certeza, cara, vamos lá, ver o que que vai rolar. E galera, gente, vou pedir pra deixar aquele likezão bolado, não esqueça de se inscrever aqui embaixo do canal, ativar o sininho, é muito importante, e também, caso, se puder acionar um membro. Galera, se você gosta do nosso trabalho aqui, se você gosta de que a gente, no YouTube, se quer que a gente continue, se tornar membro é muito importante pra ajudar a manter o canal de pé, né cara? Sim, ajuda demais, cês não tem noção, são os membros que mantêm o canal de pé, então se cê puder se tornar um, vai ajudar demais. E cê vai ter acesso a mais de 400 vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal saindo de forma antecipada pra vocês, então, meu, vale muito a pena, dêem uma olhada aí nos tiers, Jojo mesmo, muito antecipado, obrigado a todos. Em especial ao Gabriel, cara, vamos lá. Exato, rapaz, é como foi, muito, muito, muito obrigado, muito obrigado a esse apoio, incrível que cês não pudesse ver ali mesmo, precisamos agradecer, cês são fera demais, agradecer especialmente ao Gabriel Zão Damás, e cara, sem mais delongas que cê tá, mano, bora lá, mano? Bora. Então vai seguir, que é uma na chinesinha, e let's go. Vamos lá, velho. Um, dois, três, vai. Quatro, cinco. Mano, o Stronghine tá robô agora, né, velho? Ah. Será que o Stronghine aguenta o Kars? Não faço ideia. Você tinha perdido a perna, né? Não tinha perdido tudo, né? Ah. Não, cara, eu lembrei, ele se explodiu, velho. Cê lembra? Cê lembra, cara? Não. Ele puxou a granada, mano, pra segurar o bicho, velho. Ah, tá. Aí, aí teve muita... Como é que fala? Muita... Soberestimou. Esse DC, cara, é muito bom, velho. E aí... E aí, some... Ele tá todo mecanizado, né? Tipo, tá Robocop, né, velho? Ah. Caraca. É, virou um robô mesmo. Ele não vai vencer do Carlos, mano, não vai. É, virou, mano, cyberpunk aí, né? Caralho, senta dentro da barriga. É Robocop, mano. Caralho, bala neles. Ó, pô, você viu ali, ó? Tá, e é algo mais forte que nem, né? Que nem não, né? Que o... Que deles não é nem, né? Não, é Ramon. Tá bom. É, cara, não tem um dom, né? Um era o fogo. O cara vai começar a depenar as balas, velho. É, mas quem não tá cortando as balas não é a lâmina, é a luz da lâmina, não é? Aí vem ela, pô. Olha lá, pô. Ah, essa é errada. É. Tipo, uma ceia elétrica. Ah, já desmontou ele, já. Hum. Isso é um problema. É. Isso é um problema, né? Sim, amor. É. Isso é um problema, né? Arrancou o bolso do cara, né? Não vai nem ver, não sei, amor. Arrancou o bolso, tá vendo? Aham. Ele tem que ter as balas como uma arma, mano. Se a quantidade disso é mó forte, velho. Cadê os caras pra ajudar, mano? Tá tomando café na outra sala, velho? Aham. Do olho, velho, velho. Do olho, velho. Ó, o V, hein? Do sol. Pô, esse cara é mais inútil, né, velho? Corre rápido, você sabe de quem que ele não corre mais rápido, mano? Ah, eu sei muito bem, velho. Membros do canal, né, velho? Tem até um tiro famoso mais rápido que uma bala, velho. Ah, é, mano. Tem muito conteúdo já bacana. O Jojo muito antecipado pra quem gosta. Além de catálogo enorme de animes e também ajudar a manter aqui. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta que a gente continue no YouTube, dê manhã de cima de memes, cara. Ajuda demais, né, gente? Com certeza. Com certeza. Não, não sei. Não, não sei. Toma, nevada na cara. Nossa. Ele contava com essa, né? Não é só não dar a perna, cara. Não é só não dar a perna, cara. Não, não é só não dar a perna. Não, não sei. Tá decidido, velho Esse tio é um lendo o outro, né, velho Uhum Ó o gelo Põe a joia na frente Aí, ó Ah, meu hiperol, ai, cara Ai, como ele vai Tá fazendo duro a hipótese, hein Aí, ó, boa Só começa a subir, mano Aquele jeito que o cara Se é maluco Ele vai começar a agarrar, tá ligado Nas paredes Subir, velho Algo bem estúpido Mas é estúpido que dá certo, né, velho O que importa é o que deu certo Aí, ainda farpou Você percebeu o jeito que eu Tchau 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 O que é a pedra para o exército alemão? Não, não quero nem saber, gente. Olha lá. Achei que ele ia voltar para cima. É, também. Não, que da hora ele fez para não bater na flor, cara. Ele ia cair em cima da flor. Cara, isso é da hora, né? Para nem que ele quer dominar o mundo, né? O que? Isso é de maluco. Ai, 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 ai. Essa musica deles é muito boa, né, velho? É. Mas você viu, não é só por hora, né? É. Depois ele vai voltar. De novo voltaram para a Veneza, mano? É, porque é a base dos caras na Veneza, né? É. É. Fazer que ele talvez seja na Suíça, né? Tem cara de Suíça, hein? Tem neve, né? Hum. Lá no fundo, é. Vai rejeitar? Ih! Olha lá. Metidaça. É. 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 Porra, Samozão. Aí, deu aí, né? Tá provocando. Você já fez isso com o seu gato aí? Já. Já brinquei com ele. Você mandou com comida, né? Comendo esse colacho. Que isso, cara? Nossa. Meteu uma steira no gato, velho. Filha da mãe, cara. É. É. Você tem que pegar o cara. É verdade. Salvar, tipo, a sua pedra não é o suficiente, tá ligado? Pra ele, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Por que que eles vão pra lá? Não faço ideia, mano. Vocês já recuperaram a joia? Ah, vamos ver se ele tá lá. Tá ligado, mano. Explode o prédio. É, eles precisam pegar o One, né? Por causa do... Pra salvar o Jojo, né? Hum. Ah, pra ver se tá de dia. Se tá com a massa bomba lá. Tá com o Nuke. Não, aí não. Mais dinamite, tá ligado? Jojo tá mais pra ela que pra cá, mano. Tá. Tá. É, tô falando de explodir o cofinetor. Eu tô falando de explodir o cofinetor. Quatro Junt esses dois Não vale nada É o Jorge e ele Porque a Lisa A Lisa nunca lutou E o outro cara Pelo amor de Deus É por isso que eu falo Se deu baixa o castelo Em cima dele Era melhor Que isso Tá fervendo Toma Cara, tá brigando entre si Velho Ela se botou na frente O outro saiu por trás É pra ele É uma batalha Que tem muito mais peso Porque ele Sempre seguiu o caminho Do avô dele O de hoje não Ele não tem Nada a ver Uma ordem Ah, vai fazer merda Né, mano Ah, vai dar merda Na porta do hotel Vai dar merda Acaba demorando, né Pra dar merda Pra dar uma briga Interna Então Ele é mais vulnerável Aí, ó A música É que é o fim Depende Acabou Muito bom De hoje na cara Gostou do episódio? É bom, pô Vamos ver o próximo aí, né Como é que vai suceder E essa mação aí, né Maluca, né Vamos ver Veremos Mas, rapaz Me quer dizer Simples de coração Primeiro pra deixar Aquele likezão Se não deixou Deixe Comenta aqui embaixo O que tá achando de Jojo E é isso, cara Que você tá fazendo alguma coisa, né Não Rapaz Muito obrigado E valeu Falou E valeu O que tá achando de Jojo